E tem alguém que está a comportar com alguém dependente de seu comportamento. Se mim está a comportar com alguém de desrespeito, sempre desrespeito, não dá respeito a alguém, dá respeito, acho que ela é mais difícil para mim, na minha opinião. E aí pessoal, tranquilo, seja bem-vindo a mais um vídeo, quem que saí é, Emmanuel Gonçalves, mais conhecido para Mazrui Xampe, hoje eu saí com Mileira. Mileira, é uma pessoa? Eu estou a direitos, graças a Deus. Maraca, mulher, na casa? Não, na casa não. Então, quando começa, fazer uma breve apresentação, ou seja, conta a história. E, bom, se a mãe sabe, minha nome é Jupa, ou Ana Mileira, Moritinhas preferir, eu sou de Picos. Eu sou de Picos, Xanita Berna, eu tenho 30 anos, eu não gosto de música, mas concretamente Batuco, que tem que ficar mais comigo. Já, já andou naquela área ali, e mais ainda nada, além de gravar alguns vídeos, na rede social. E é isso, tenho dois vídeos, minha comprometida, quase casada. É isso. É só isso, é só isso, é só isso. Olha, tem uma cena que eu não queria começar a ver com o Mastat, mas ainda começava assim. E, recentemente, ali tem uma pessoa que participa, uma pessoa que participava naquela música de nós, que acho que é o único vídeo que nós temos, né? De... De... De videoclipe sobre... Que é o último vídeo que nós temos, que é um videoclipe que fala sobre mãe. Ah, sim, sim, sim. E nós perdemos as únicas pessoas de forma trágica, né? Ah, ai, ai, ai. O que você tem a falar sobre isso? Qualquer... Moko Shink, e qualquer exemplo que era, que era, recordação que tinha daquela pessoa? Ah, sim, sim. E... E Mira, e a Mira é... Ele era... Ele era pilar de grupo, você entende? Ele... Ele é... Aquele alguém que tá fazendo tudo pra grupo, agora se tem alguma... E... Algum... Um show pra Nubaba, sempre ele que tá saindo de pé e perna, sempre ele que tá ficando de ensaio, tem algumas músicas mesmo que é fazido, só acho. Então, Mira não tá... Não tá recordado como... Uma pessoa... Se tiver que definir, Mira não tá definido como... O... O... Uma amiga, sim, mas... Uma... Uma parte é possível. Ele... Foi tão... Foi tão doloroso... Quando... Que... 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 Uma... Uma vida mora e... Uma viagem... Foi... Que... 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 De... Que... 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 para morrer. Nunca sabe, mas tudo alguém já sabe o aborto que tem. Nós não sabemos o aborto. Mas as horas que chegam alguém próximo, muita fica espantada porque nunca está grita. Não está a chamar alguém que é próximo a nós, mas o aborto é o que? Ele não sabe o aborto. Então, é isso. Não está lamentando. Se não sabe, nós tudo não viemos para o meio do dia. Não está lamentando de forma que é bem. Mas ele nunca está esquecendo. Ele é um alguém que sempre faz tudo para o grupo. Não só para o grupo. Ele é um alguém que sempre que tiver qualquer problema ou ele está lá pronto para jurar. Não tem lembrança. Eu na grupo, na grupo, se não estava a dar espetáculo, tem alguns elementos de grupo, que é cobarde. Se não vai dar espetáculo, existe outro grupo lá. Exame de minha mãe, ia, ia, ia é cobarde. Tem também FUNA, FUNA, também da sala dos grupos. FUNA, é mais pior. FUNA, já. Olha, se não vai levar tudo, que não há outro grupo lá. Que grupo leva tudo com a nossa frente, que dá um bom show. Então, ele, de aquela hora, ele fala assim, ah, meu, minha casa soltado. Me meteram na cabeça. Não sei. É a pressão. E a gente, a gente tem embaixo. Ainda lembrava e continuava da espetáculo, na primeira vez na Santiago, lá na Horta Polícia, aqui. Estava um grupo lá, que era o grupo de Moia Moia. Sinceramente, amigo, me senti um bocaninho, medo, mas, só que eu também, moral não tenho. A minha moral não tenho até, nunca sei. Moral não tenho que me, nunca consegui baixar a minha moral, perante outros grupos, entende? Então, aquele grupo sub palco, deu, onde não, ele vai, tu, que palco, tem palco, está tremendo, sabe? O palco fica tremo, e o ministro fica com medo, fica falando, ah, credo, eu nunca estou sub palco, eu não estou sub palco, não estou sub palco, até era aquilo que levava a nós, que chamam de maria para apoiar a câmara que estava aqui, que estava em casa, que estava levando, que estava falando assim tinha mocinhos, mulheres lá era um bom show, mas nós também, nós subimos nós, que falamos assim, como não tem moral de culpa, como não deixar, que nós deixar alguém abaixar, nós não nos ensaiamos, nós subimos nós na espetáculo, depois não subimos. Amigos, sempre a hora se lutar a espetáculo assim, sempre ainda tem uma música tipo que, carta na manga, você entende que tem música que, se não tiver que cantar, não está cantando, não está cantando, é música reservada, só para momentos que não está sentindo ameaçado, então aquela música é tipo, carta na manga. Depois não vai, as minhas começam a gravar tudo, começa a cantar, começa a cantar, começa a cantar, a mim sempre, então tem umas coisas que não tem improviso na música, só para chamar alguém a atenção. Então não vai, não subimos, não é bom espetáculo, mano, não é espetáculo, não tem uns. Então, quando a gente diz, eu ia falar assim, não, ministro, sim senhor, só que antes não subimos a paga, porque ministro tinha medo. Eu falei, eu tenho um estador, eu tenho medo, e eu tenho medo onde vocês tenham, eu tenho medo onde vocês têm, eu falei, o senhor, a nós, que tem um grupo que é mais que nós, não vem para não cantar, não está subindo, não está, dá espetáculo, não está, canta, sabe? Não está, eu quero, não tem um grupo que está baixando. Ele sempre, ele que te incentivava, ministro, ministro é medo. Mas ele sempre, ele sempre é aquela pessoa, que sempre está por um grupo em cima. se não se dá um pouco de música está faltando e depois de um coelho é o que ele partilha então medindo o trono para que ele não põe assim julidio que avontamos é que você está fazendo horas que não vai que não começa a cantar para a música vou falar assim assim assaram coisas para te chamar bem atenção você tem que ver um coisa diferente exatamente hora que eu falei assim e sempre também ou seja palpa por exatamente não tá sempre que é frango horas que ele quer se ideia então através dessa ideia fica direto sem essa forma para não fazer então acrescenta alguma coisa não dá para assim ir ao centro no cima de eu falei vou lá que eu não fazia de aquela forma ali não não fazia assim assim não sai da fixação por isso que mira sempre não tá lembrar como como pessoa assim interativa sempre tem e tapou e tapou em cima e tá ajudou e tá subiu a autoestima e me nunca gata esqueci gata esqueci de mireita continua para sempre que ela ganha espetacular que ela é a morte de pessoa então ele era aquele que ele força se mandou que chama ronaldo a puxa para pessoas do que está morando não consigo exatamente a ele catenca o que não vai que catenca o que não vai que cataflare minhas hoje entrar a poncho e mesmo que não soube que usa que a cor e molho e no planeja maior as coisas assim não me chamou que ele é caralho eu era por alguém tá aí a outro grupo tá na barata mas a menina porque ele é caralho tem incentivando-se ele sempre das de sempre das início de grupo sempre que tem incentivando a a fazer coisas direito assim o que as formas e a por acaso não é vídeo não é não é canto pessoas partilha a mim tu já velho pouco naquela andasse depois de ambiente em dura que tinha que ligar som se mais assim como fica vetido e de qual forma que é que percebeu mas nina nota fica dentro do pico soto mundo diz que se pique significa pouco principalmente e fico de jim e e e berço berço duro e eu nunca espalho da xinti massa feio eu nunca espalho da xinti massa sabe eu acho que a minha espalho que então que sinceramente na xinti massa da xinti um um autoestima riva lá o que não está a atenção para cantar lá que eu também menino e pico chamei mesmo que um gatapu de xinti diferente para morrer esse mesmo esse tem sempre vou a mídia na mina pico tem alguns alguns aqui na pico se que tá o jance sempre com o tudo está fala com ele de jeito que não tá xinti riva lá se dá um exemplo de som a sua mais ou menos como referência aham aham é isso tem um agora aí tem um grande machinho a coisa aí então tá acusativo então é tá é tá destaca amor sempre que impõe algum vídeo sim a que seja de panéria ou música e tá feita da feminina bom então que nada de uma maneira de balançar é que o marido vai entrar estúdio não pode encusar o vídeo que ele puxar é um incentivo para mim isso é morrer sim sim morrer tem vários outra alguém de picos que sempre tá a morrer vai vir como morrer vir principalmente é também ele sempre ter a morrer ele tem que ter música minha marido sempre sempre que chega da meta mas agora também falando disso recentemente motivi encontro com o precisito mais ou menos até um monte de frases que eu vou pular outra fala sobre não sei naquê que o ídolo falando de que o processo a tenham até que ele encontrou bapá participa muito foi e pensei tu nunca tive nunca tive contato que eu primeiro vez que no contra mesmo cara cara foi foi nunca não na chance não primeiro vez que você existe sempre gostava de de princesito para morrer se jeito de cantar se jeito de falha se jeito de ir achou não costuma o primeiro show de que você não já não foi na santiago e não abava com o grupo valtuquinhas quando varava ali espetáculo naquele festival três três família três ritmo que acho que se não vai então estava acompanhado de um grupo de de para falha se não me engano estava lá então amigo não fica até imagina amigo meu grupo o voz de esperança de picos o princesito ele vai para o sentimento de acubatucar ela não fica até imagina fica até imagina aquele coisa lá pra crer o próprio sempre sempre gostei de pessoas e disse maneiras de cantar e de linguagem se ela tem a identificar tipo mim próprio conversa 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 que esse conversa que as palavras que que hoje em dia a casa está a usar ver o que ela dá uma atenção então sempre você lhe disse só que princesito não fala e através de foi o último tempo atrás acho que publica aí um um batuco na tiktok um conversa que foi na tiktok então o menino ela estava falando que chama ali 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 espessa quem tá assim na então entra aquele vídeo e manda princesita e a então precisa de um pedido a minha conta para mim uma mamá que ele usa aquele e fala uma coisa que me emociona muito lá água tava zamba mori mim nunca que até imagina um princesita, umido de que ela está falando da outra coisa. Sim. Então eu falo assim. Quase eu falo, o filho é azar, a jovem é machucada, o filho é maceu, o filho é mais espelhante, a jovem é a nossa mãe. Ele é minha, o filho é uma princesita. Não é uma criança, não é uma Bruna. Não é uma namorada, não como uma criança, Eu não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Depois eu não me falava. Depois eu não agradecia. Eu sempre me agradecia. Eu sempre fui meu ídolo. Eu fiquei surpreendida. Ele mesmo, o princesito, matava aquela de mim. Depois eu não falava. Então, poucos antes que essa tabinha era show na Portugal. Eu sempre sentava esse livro. Depois eu sempre me falava. Eu ia ser show. O primeiro dia que era show foi no Espaço Beleza. Lá na casa do Sodré. Então, eu não me ligava para mim. Eu nunca conseguia ir. Eu estava com uns problemas lá. Eu nunca conseguia ir. Depois o segundo dia, eu não me lembro. Então, no último show, que era lá na pontinha, no Espaço Parque. Depois eu falava. Eu não me falava. Não me tivesse. Eu nem falava. Ele nem fez a palavra em Mãe. Depois eu falava a palavra. Depois eu falava, eu não me lembro. Eu não falava de Pamplula. Eu não me falava. Eu fui lá na frente. Depois eu confia tudo. Eu não fui lá na frente. Eu nunca falava. Depois, ele canta aquela música de Takalaka Kambze. Depois, aquela música de mais ou menos assim, então fica a canta. Tem uma parte que canta com voz mais alta. Então, faça atenção. Cante que a voz mais alta. Então, ele deixou no palco, ele ia para o microfone para cantar. Mas você sabia que era isso? Eu sabia. Eu sabia que era isso. Não. Cante que eu já ouviu. Mas naquele momento, aquela voz, você conheceu? Ah, não. Eu canto o antigo e eu canto. Ah, ok, ok. Eu canto um canto que sabe se você canta, quem fica a canta. Logo, aquela voz, eu pensava que era meu. Mas a canta vira assim, como coisa tinha mal a atenção. E vira assim, era comigo. A canta vira comigo mesmo. Eu realmente me mixa com a canta. Então, eu deixo de palco, eu deixo na frente e para o microfone. Aí, eu me cantava, eu me ensinava, eu me sentia uma reflexão. Eu estava tremendo. Da minha irmã, eu falei, não. Não pode cantar. Não pode cantar. Depois, eu me proponho. Vamos começar a cantar, começa a cantar. Depois, tem que... Com a confiança. Com a confiança. Com a confiança. Com a confiança. Depois, a gente também jura para morrer. Começa a cantar. Essa palma. E a gente sentia mais grande. Depois... Essa cantava. Depois, a flama. Depois, quem quer cantar. Depois, a flama. Depois, a flama. A minha irmã, aquela hora. Eu entri. Eu entri. Eu entri. Eu entri. Eu entri. Eu entri. Depois, eu relaxo. Depois, eu canto. Depois, eu faz a minha última música. Então, a moça que sai na frente. Eu falei, não. Eu não entri de dizer. Eu entri. Mas eu não tinha que cantar. não ia estar cantando. Mas o Princesito, o Flama, não tava cantando. Tem que ir cantar em Youtube. Eu comecei. Eu vou cantar minha Karenau. Eu entri. Eu entri. Eu entri. Não canta? Não canta. No começo estava um bocadinho... Não estava tremendo. Ficou um bocadinho espantado. Depois... Relaxa. Não tem pressão. Relaxa. Começam a cantar. Começam a cantar. Começam a cantar. Calma, calma. Depois eu me empanho. Meu pai é norte, meu pai é norte. Tem quem canta. E eles tinham um microfone tão fino que a minha voz estava naquele microfone. Então a cantar foi uma coisa meio improvisada. Ele fica a cantar o refrão de aquela música. E eu fica a cantar que é parte de como você sabe de minha música. E aquela coisa encaixa. Essa é a cantar de menina, de monona, aquele que ela ama. E eu fica a cantar que ele parte de como você sabe de que minha marido é Manso. Não tem uma coisa que ela encaixa assim. Depois ele fica a cantar uma parte. Depois ele fica a cantar uma parte. Depois ele fica a cantar uma parte. Depois ele fica a cantar uma coisa meio improvisada. Mas sabe? Então alguém mesmo que estava ali fica a tarapada. Não tem que me sentir mesmo. Mas saiu a cantar uma coisa. Sabe? Depois eu nunca canto. Mas eu falo que ele está falando a noite e eu tenho 50 anos. Mas depois foi uma experiência única. Eu fiquei contente de ficar em casa. Ele tinha um sonho. Um sonho com as princesas que ficam cantando no sono. E aí a gente fala. Sabe? Como você está agora? Você está cantando no sono? Só que eu lego o sonho. Mas aquela música? O que você quer dizer? Sim, o que você quer dizer? Ah, já lembro! Eu sempre gosto de... Eu gosto de cantar meu marido. É o que você quer dizer hoje. Meu marido, você pode cantar. Sim, é normal. É assim. Meu marido é manso que cata uma mosca. Meu marido é quieto, te quitaram penarela. Meu marido é santo que te mata minha vida. Mais flamosinhos lentos a alguém que alguém quer. Meu marido é manso que cata uma mosca. Meu marido é manso que cata uma mosca. Meu marido é quieto, te quitaram a minha vida. Meu marido é teto de quitaram penarela! Minha marido é santo que te mata minha vida. No함os jovens, não tem quella quem quer! Minha flor em mim que ouve, te aruí de mim yang caceta. Se mim que acredita. Ele tem 친구 alguém que alguém. Minha flor em mim que ouve, te aruí da minha gaseta. Se mim que acredita. Meu lar quem quer! Moscinhos, aquela história é minha família. Meu marido manso. Meu marido chato! Cata um pai tunado! Ele ter сочo aquela chgovina que cata, pingará a chupava em suas dimas. O meu marido, o meu vício está secado, está chegando a noite, ele está ronco, está pensando em mim. Ele está esquecendo de mim, coitado de mim. O meu marido ainda fica assim. Só não está perdendo sangue, está fervendo, o corpo está tremendo e está gemendo. O meu marido, quem não acha para quê, mocinhos? Hoje não tem que sair, se não acha o marido para acompanhar a hora. Já vou te encombrar. Então, ele conversa com a curinha, não é tudo. Levanta a mão com toda a minha força, né? Ele riu a única para falar a mim, né? De posse, né? De manda, de manda, de manda, de manda, de manda. Ó, fica, isso sai, isso sai, isso sai. Mas a boba, você pensa grava aquela música? Ou já gravou ele? Não, ainda não, ainda não, ainda não é gravou ele. Você pensa grava, tudo que as músicas, que mais conchê-lo, que mais tem uma tensão, mas que ainda vai ficar assim. problemas financeiros, mas minha sonha é gravar, gravar tudo que as músicas não ficam mais ficando, mas ficam bem nos conhecimentos. Mas e agora também uma pergunta que eu tinha mesmo, que eu vou levantar para chegar na garganta, que é uma pergunta que ele falou, é um bocadinho delicado, muita espera se o tachinho tiveram para responder ou não. A boa como a mulher não muda de música, você sabe coisas a vez para gravar, com mais menos produtores e homens. E não que grava, é para morrer problemas financeiros ou também para morrer, não sabe, a mulher recebeu muitas propostas de gravação da gente, mas também para morrer medo ou para morrer às vezes tem algumas propostas que vocês fizeram e que eu vou agravar. Não, por acaso, ainda não que, por acaso, nunca tive, nunca tive propostas de grava. O único alguém que falava a mim, que podia gravar a mim aquela música de, não te lembro, era claro que a gente me trajava, era aqui, mas e até o E-E-E-E-E-E estava disponível, ok? Eu gravava a mim aquela música, o videoclipe, tudo completo. eu gravava a mim, a única coisa que eu me trajava a mim aquela música, eu me enfrava, não tem problema, já sou para conhecer, mas tem problema. Mas só que tipo, acho que ele era um produtor tipo, ele tinha feito o trabalho, o tempo também pouco assim. eu me enfrava para gravar com ele, que é o Freire Beat. Eu enfrava antes, mas apareceu alguém para que eu disponibilize para gravar a mim aquela música. Eu falei, não, mas tem problema. Mas tem tempo que eu consegui, ah, tchau, mas é que eu esqueço. Então, mas tem problema, eu pude gravar outra música. Depois, eu grava aquela música, o Leona Freire, até quase já está pronto o próprio, já falta só aquele segundo, aquele 50% do bandelho. E depois, eu espero a música, mas essa coisa. A proposta assim de alguém para gravar ainda não. Você te falou que as cenas de assédio, mais ou menos assim, nunca o recebe aquela? Não, por acaso, não. Até porque, tipo, está dependendo de alguém para morrer. Você está dependendo de bom comportamento para morrer de alguém que pensa a falta. E tem alguém que está comportado com alguém dependente desse comportamento. Sim. Se mim está comportado como alguém de desrespeito, sempre desrespeito, não dá respeito a alguém, não dá respeito a alguém, não dá respeito, acho que é mais difícil para mim, na minha opinião. Sim. Sempre se respeito a alguém, vou mostrar aquele alguém, mas vou catar alguém que está pensando, não dá respeito a alguém, não dá respeito a alguém, não dá respeito a alguém. O que está, mais ou menos, quem quer falar, é uma coisa que está dependendo de bom. Exato. 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 A coisa que pode acontecer é que está dependendo de bom. Não sempre as pessoas que estão fazendo isso, não tem a ver com o bom. Eles sim. Exato. Eles sim. Pode dizer, mesmo que eu seja respeitado, como eu estou cantando, existe um bocadinho de dificuldade e a gente usa, por exemplo, a gente fala, não tem muita forma de pagar, tem muita equilíbrio. Ah, sim, sim. Você entende? Já entendo. Eu entendo. mas a pessoa sabe que eu não vou dizer, proud. Ele é respeitado, mas também diz essa pessoa que ela entra a gente. Não sabe do seu respeito colador? Ou precisa? Ou pelo seuね. Talvez seja mais conditcznie, não? Já entendo. Até quando? Ele tem aqui, mas ainda não. Ou até você não podia Tive? Não, não spielt aqui. Ou até somos todos? Agora fale isso? É sempre раскitado. Não, eu falo, fique contente com algumas coisas não fit intoclo, você continua. Então quando fala ainda não, não, grDrive. minha casa de catini catini ele é na para e na para canta que se usarei que se você gosta da posta até de pino temas que da oportunidade social exatamente no qual que a cozinha da rede social e da espera mano né mas também tem estado hoje é uma puta fazer cobras de outro outro artista da posta lentamente e muito a fazer os pronta não que é muito assim que faz isso e se alguma vez por receber alguma mensagem de que as pessoas agradeceu o que fica mesmo maravilhado por que a iniciativa lá e aí é uma coisa que a gente faz horas que mudou música aqui em que que identifica comigo que mexer que mexe com ele pode informar o que não sabe não tá conseguindo cantar e ainda canta da canta ela se encantando hoje a mulher que fica então se fica direito que não sei que mexe não fica dentro da posta mas ainda não que recebe num mensagem mensagem de pop de próprio artista único que recebe foi de gama que ele que não fazia e junto com o tal que não fazia que ela mas propriamente é que a minha que recebe para morrer e agradece então põe na Tik Tok então eu já é agradecer para mim ficar contente uma música fica sabe depois e agradecendo mas a mim pessoalmente ainda não eu acho que não não eu não acredito não agradecer via via antes não finaliza também tem uns perguntas que se qualquer que o palco de sonho o palco de sonho da missionar sobre ou se diabo subi e qual que é os projetos que você pensa france bom e a minha parte de sonho e é bem ser nomeada por ser ser nomeada por ser de qualquer categoria e e projeto e seguinte me incrível entre hoje assim também sentar grava tudo em as músicas uma olhinha para o meu exato então fazia suas coisas hoje hoje eu sei que é batuco já mais como se na palestra a convivência exatamente com o batuco você não sabe que tá muito como tá muito ligado esse estado aqui eu acho que minha sonho é fazer com que alguém entender realmente que você que é batu ou alguém não ouve batuco se matou qualquer tipo de música ea então o sonho também luta para a cultura exatamente para a cultura exatamente mostra mapa mais ainda que lá mas sempre que nasce uma pessoa mas está um que está se destinado a dar continuidade aquele que a fazer exatamente e já agora também duetos de sonho mais ou menos quem é que você posiciona a fazer o música com ele há três emias casas e agora que por você talvez o canais ou porque a música 아무�AL mas cretei o particular mais dizia que você mostrou a música e reality mas só próprioorge romeiro lourde uma amiga do destino tá queoa querاتizou ninguém Não, não imagina. Eu vou cantar. Está aqui. Onde está a câmera? O nome é do Puri. É Tonifika. Você tem que cantar aqui? Você tem que cantar aqui. Você entra em contato com o Vidal? Você está em Vrugogne? Sim, eu estou aqui. Você está em seu espaço? Sim, sim. Você entra em contato com o Vidal? Você está em contato com o Vidal? Você vai ficar tentando pra ele? Não, não é? Não, não é? Não é o momento certo e não é o que acontece. Por exemplo, a música é só pensar se eu canto, não é que você canta. Não é o momento certo, deixa aquela música. Eu estava naquele momento para morrer. Deus já me deu o meu amor, tudo bem contente. Mas eu te sugiro um dueto. Um dueto que não está aqui. Nós somos seres humanos. Para que você está longe de hoje. eu vou com o irmão eu vou com vocês eu vou com vocês eu vou com vocês mas é uma única oportunidade que eu podia ter por exemplo eu vi que tem música nós podemos fazer música juntos que é para começar por enquanto enquanto você está esperando para outras pessoas eu vou com vocês eu vou com vocês eu vou com vocês como vocês fizeram você tem gente que fica precisa de uma maneira eu vou com vocês eu tenho 3 imagina eu que eles fazem um projeto por exemplo, você tem 3 músicas só ou 2 músicas eu não sei eu não sei eu vou com vocês eu vou com você eu vou com vocês é um bom oportunidade mesmo e olha tudo que as contas que não fazeu e tem algum coisa que bate quando ele perguntou que não perguntou e aí e a tata uma fanta e a tata e a tata falta e ainda mais que ele início muito menos a contramar de 50 mil e o mal naquele momento ainda falta e ou seja se você está na dúvida o povo quer deixar alguma mensagem assim pode tomar microfone e vai deixar a câmera vou deixar mensagem para alguém especial e depois por continuidade por exemplo manda recado para pessoas por exemplo de buzona para famílias ou próprio para o filho tudo o que ela e e depois vou deixar os contatos não é filme o que está tchau e conseguiu ser disponível para o fãs através de nós sim tudo bem pode pegar o microfone na câmara ou fala sim e encremando um abraço para todo o que é aqui que gosta de mim que gostaria os meus trabalhos que as coisas a sinta posta na rede social passou a companhia mesmo coisa quinta fase de decoração que que um coisa que das que tem que ficar mais comigo na gente mais a vontade de fase que é canta ou seja conversa já em uma música ou qualquer que for e deixam um recado também para a gastar esse trabalho para o niqueza e que as alunos que as minhas ídolos que ainda gostava de fazer bai dueto com os na batuco que é um exito o meu de lourdes ou tonifica que ainda gostava de cantar bai duco junto com os seus ata hoje assim eu sou até hoje é esse bom para nós mas não tem vontade de de fazer um dueto com nós e ainda espera amanhã está hoje aquele vídeo ali amanhã está falando qualquer coisa depois da deixar em contato ea facebook um cremado um abraço para ganhar os filhos um beijo para minha marido para tudo que é que está tendo nesse momento é isso você achou contato sim a minha facebook e é anna mileira anna mileira mas foi anna mileira botate ela minha contato é 9 6 7 6 0 8 4 18 repetindo 9 6 7 4 0 8 não 9 6 7 6 0 8 4 18 e deixar bem claro né assuntos de trabalho exatamente ele é só para assuntos profissionais assuntos de música e nada mais né e é isso obrigado por nós tudo e a pessoa que ele foi conversa com mileira ou juca 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 foi um conversa tranquilo mais ou menos direita essa mensagem esse contato e eu sei que artista que me ensinou nos lindão certeza mas tem outros que tem que normalmente é que é que é que é que é que é e é que é que eu sou demais para nós como é que só que as três livros eles que têm a ver relacionado com precisito que tem mesmo ideia que precisito que as que tem tudo mas muita ideia que próprio que é outro que é o meu de luz e então ele fica um um tá-te a minha cidade disponível para doente mas que a sombra qualquer que qualquer que seja qualquer que seja e mileira muito obrigado por aceitar nosso convite muito obrigado por estar ali e que eu esqueça e pico para o mundo exatamente e pico para o mundo já um abraço Vinícius de pico já se manda falar sempre mais ruim que sempre mais bastante do que tudo que ganhou mas e mais morte tudo quem queimou até próximo uma coisa que eu te falasse o que é o nome lá foi o nome que eu te falo o nome o nome não tá tremendo o nome de algum alguém que é alguém que fala quando o telefone falasse o seu nome bruno mandando seu nome eu abraço e beijo beijo abraço